É isso aí galera, nesse dia de pedal, eu cheguei aqui em Barra do Rio, encontrei um grande aí de pedal, atravessaram aí andando, ali fica a balsa que divide, que faz a travessia de Anipapu pra Barra do Rio, e aqui na sequência vem Barra do Rio, Graçandu, Pitangui, Jacumã, Muriú, Maracajá, uva ainda assim. Ah, eu esqueci, Porto do Mangue, e eu vim de lá, ali é um monte cheio de Pabu, e oito quilômetros atrás dele é Natal, aqui é a Grande Natal, né, aqui é o município de Estremóis, usado como cidade dormitória, o pessoal mora aqui, dorme aqui e trabalha em Natal. É isso aí, valeu galera, que visual, que a bike proporciona, né, você tá indo pra ficar sem saber o que fazer, compre uma bike, vai pedalar meu amigo, que esporte é vida, esporte é saúde, valeu.